Tiveste a ideia um dia Em pequenino queria ser aviador Eu dou graças ao senhor Eu dou graças ao senhor Sou cantador, faço rima Em pequenino, porém Queria estudar medicina São sonhos da meninice Ilusões que a gente tem Muitos sem qualquer razão A influência de alguém Recordo-me muito bem Recordo-me muito bem Ainda nos bancos da escola Que eu queria também Um dia tocar viola Viola ainda vou tocando Mal ou bem toca meu jeito Olha já quanto havia dor Esse foi um sonho desfeito No que a mim me di respeito No que a mim me di respeito Foi este o meu fadário Desisti de medicina Quando entrei para o seminário Não dei padre nem vigário Não foi essa a minha sina Mas sei que também pensava Na música e na concertina É esse sonho que anima É esse sonho que anima É esse sonho que anima Que há os nossos corações E até na escola primária Foi tema de redações Ter as nossas ilusões E maus amigos e a gente Se bem que muitos iguais Alguns eram bem diferentes Até me dão repentes Até me dão repentes Para tentar adivinhar Aqui da malta da banda Com que andavam a sonhar Vamos então começar Para ver se temos razão Tentar lá vamos tentar Não sei se é verdade ou não E alguns sonhamos em vão Alguns sonhamos em vão Outros tiveram mais sorte Como o nosso concertineiro Que é de todos o mais forte Sendo um homem cá do norte Este nosso companheiro Dizia quando eu for grande Eu quero ser enfermeiro Pois o outro sanfoneiro Pois o outro sanfoneiro Vinha já de pequenote A dizer lá aos douteiro Eu quero ser sacerdote E o baixo está igual sorte Rapaz de alguma malícia Como um homem de bom porte Crianças gênia e errou polícia Cantadeira com perícia Cantadeira com perícia A mais nova cantadeira Por mexer bem nas panelas Queria ser cozinheira Já a outra caxineira Nos sonhos foi mais ousada Diz que queria estudar leis Para ser advogada O do bando Lincoln fezada Esse já foi ao contrário Sempre quis viver da música Sempre quis viver da música Mas queria ser empresário O guitarrista ao contrário Sendo um grande tocador Em pequeno já falava Eu quero ser professor Da concertina tocador De concertina tocador O mais careca companheiro Em pequeno sonhava Ir um dia ser bombeiro No violão mais matreiro Filósofo e sabedor Sempre sonhou que um dia Ia ser agricultor Na bateria por favor Temos uma criatura Que queria ser político Ser chefe da prefeitura Ou dos sopros em altura Sempre gostou de dinheiro Bancário de profissão Mas queria era ser banqueiro Fardada no seu poleiro Fardada no seu poleiro Com a concertina à maneira Ela sempre adorou farbas Queria ser hospedeira Completa-se a brincadeira Ninguém fica admirado Porque aos sonhos de respeito Isto foi tudo inventado Mas também por outro lado Sonhos todos nós tivemos E na vida muitas vezes Não somos o que quisemos Por isso assim faremos Quando alguém nos perguntarem No futuro o que nós seremos Onde a vida nos levar Nós por aqui andaremos E sem parar de sonhar Nós por aqui andaremos E sem parar de sonhar